Bom, eu já fiz alguns vídeos sobre aplicação de produtos naturais para combater algumas pragas, tipo pulgão, coxonilha, mosca branca, mesmo mosca preta, mas principalmente pulgão e coxonilha. Então nesse período que as frutíferas em geral, principalmente citros, começam a soltar os brotos, mas se bem que não é só citros não, quase todas as plantas agora nesse período começa a soltar broto e flor. Então está cheio de florzinha, eu já venho fazendo manutenção, então eu não estou mostrando, só que eu tenho feito pulverização uma vez por semana, então mesmo sendo uma vez por semana que esteja controlando, acontece assim, aqui, tudo cheio de pulgãozinho, então isso aqui é aquela situação, né? Você pega, passa a pulverização, mata, mas ele volta. Então, diversos, esses pulgão, agora nesse período que está saindo os brotinhos, aí que eles atacam com a fome, uma fome daqueles, né? Ataca mesmo. Mas está bem controlado, né? Então, aqui um pouco eu vou passar de novo, aqui está contra a luz, não dá para enxergar. Isso aqui é um pé de laranja lima, está carregadinho de flores, né? Já fiz, já colhi, já mostrei, fiz as podas, né? Está bem, a árvore está bem, bem arejada, né? Então, aqui eu mostrei que está mais evidente, eu não, na verdade, assim, eu vi, mas não deu tempo de filmar, né? Quando vai infestando de pulgão, aparece muitas formiguinhas, andando para lá e para cá. Às vezes tem gente que confunde, achando que a formiga está morando lá, a formiga está comendo o pulgão. Não, não, é o contrário, né? A formiga, ela é um aliado do pulgão, entre aspas, né? Porque o pulgão, nos secretos dele, ele fica adocicado, então a formiga vem comer esse açúcar, adocicado. Então, onde tem pulgão, tem um trânsito de formiga muito intenso, mas não que ele esteja procriando ou esteja comendo o pulgão, não. É que ele vem comer os secretos dele, né? As fezes do pulgão. É isso que acontece. Aí, o que acontece? Ele come, fica as patinhas cheias de ovinho no pulgão e sai para outros galhos procurando, né? Então, ele ajuda a disseminar a praga, né? Então, quando você elimina o pulgão, elimina a formiga junto, que ele vem por causa da alimentação. Para cada tipo de fruta, normalmente aparece um tipo de praga, né? Aqui, eu estou mostrando o pé de araçá, que está assim, frutificando bastante, assim, ó, né? Então, essas folhas brancas aqui, ó, isso aqui é a mosca branca. Isso aqui, ó, é a incidência do mosca branca. Tem coxonilha também. Então, esse é o outro frutifico que eu vou pulverizar. Olha, é pé de pitanga. Está lotado de florzinha, né? Olha, bem lotado de florzinha, um monte de botãozinho que ainda não abriu. É que ainda não está no ponto máximo da floração, né? Então, está começando a abrir as flores e está cheio de botãozinho, né? Então, aqui também tem incidência de coxonilha e mosca branca. Então, tem que ser eliminado. Só que é aquela situação, né? Você aplica, mata, eles vão voltando. Então, você tem que ir aplicando. Então, aqui, das misturas que existem natural, né? Seria vinagre, álcool, fumo. O que eu tenho utilizado é vinagre. Vinagre com detergente, né? Então, eu coloco na proporção de 6% de vinagre na água e faço a solução. É o suficiente para eliminar. 6%. Então, considerando que fosse 10 litros, seria 0,60. 600 ml, né? 6%. E detergente, muita gente acha que detergente está matando. Detergente não está matando. Detergente, se coloca a meio de 0,5%, 1% no máximo na quantidade, ele serve para fixar o vinagre na folha. Na folha ou no talho. Então, ele é um fixador. É para isso que serve a ação do vinagre, né? E mais ou menos do jeito que está infestado, que não é muita coisa, está sob o controle, uma vez por semana dá conta. Agora, se a infestação fosse maior das pragas, aí teria que ser duas vezes por semana. Mas eu vou aplicar, estou fazendo a base de uma semana, uma vez por semana, e tem dado resultado. Então, está aqui o foguírio do lobo preparado, né? Como esse veneno mata por veneno natural, né? Vinagre, como ele mata por contato, não é assim, o sistema que entra na planta, eu tenho que aplicar bastante, porque tem que envolver bem, né? Então, um bom pulverizador faz diferença aqui, bastante obrigação. Então, eu vou aplicar aqui agora, e vou mostrar para quem, às vezes, não conhece, como é que é. Aqui tem uma boa nebulização. Eu vou fechar o vídeo, porque eu preciso continuar o serviço, né? Então, agora eu vou rodar para o quanto é lado. Mas é assim. Uma curiosidade, né? Eu estava passando agora, eu já comentei nas formigas, que formigas são aliadas dos pulgões, para disseminar, né? Para quem também não conhece, por curiosidade, se você coloca veneno, veneno mesmo, inseticida defensiva agrícola, mata tudo, né? Deve ser ruim, mata abelha, mata tudo, né? Então, agora, por exemplo, está com flor, tem que ter abelha para polinizar, né? Você não pode matar as abelhas, nem espantar. Outra coisa, se quando está olhando, agora a certifera, né? Nessa situação, vê joaninhas, aquelas joaninhas, né? Então, a joaninha, ela é um predador natural do pulgão. Elas comem os pulgão. Então, onde tem pulgão, tem a joaninha. Só que, como a população do pulgão aumenta muito, a joaninha não dá conta, né? Mas, se você passar defensiva agrícola, também mata a joaninha, né? Então, agora, usando produtos naturais, não mata, só mata os pulgões, né? E, obviamente, as formigas vão embora, porque não tem o sacramento pulgar para comer. E a joaninha é uma aliada.